Esse game, pelo jeito gigão, começa. É isso, meus amigos. Aquilo que a gente comentou tanto aí, né? A gente tem aí agora o Giga na Play e já abre aí com a gente falou. Eu acho que tem muito terreno aí na mão dele, mas pelo menos a curva tá em dia, né? Sim, sim. Não, o deck tá... é o tipo de mão que você quer. Você pode, na dúvida, fazer o seu Drop 3 ali legal, mas provavelmente vai fazer o Drop 2, né? O Brigão Voltaico, porque ele é muito, muito bom. Uma galera perguntou ali sobre premiação. O primeiro colocado ganha R$350, o segundo R$150, além de primeiro e segundo jogarem a próxima semana. Então, é quinhentinho toda semana que a gente garante aqui. Então, beleza. O Brigão Voltaico tá alocado e vai ter, né? Um duplo desenvolvimento nesse turno 2, ele vem de uma situação onde tinha ali um possível 3-2, um Drop 2-3-2, mas acabou fazendo um Drop 2-2 e um Drop 2-3-2. Que desenvolvimento bom nesse turno 2 pra ele, né? Um belo top deck, né? Sim, sim, sim. Não, é... Turno 2-5 de poder é o sonho, né? E no próximo turno ele pode tranquilamente fazer... Dependendo de como o Patrick Velha pode fazer gigante pra atacar mesmo, não tem nenhum problema. Lembrando que ainda tem os terrenos ali que viram criatura. Então, o Giggs vai desenvolvendo. Agora, ele tem um draw ruim, né? Que é o... Que é o terreno. Mas... É um turno que ele consegue desenvolver. Eu quero ver se ele vai usar a energia aqui ou não. E ele vai usar. Tava perigando, às vezes, de tomar alguma interação de algum jeito. Sim. Mas não, vai bater. E mais uma decisão interessante pro Giggs, que é fazer o gigante no seu modo criatura ou guardar ele como mágica. E 3-4-3 parece ser muito bom. Então, ele faz e passa. Perfeito. Vai tomar um optar aqui. A gente viu ele olhando bastante o cemitério ali, talvez, fazendo uma conta do potencial do Patrick, de repente, de voltar pra esse jogo com o Fênix. Enfim. É... Mas ver o que já foi usado por parte do Patrick e ver os tipos que estão lá. Porque daí o calor profano fica muito melhor, né? Então, fazer a criatura 4-3 ali tem mais uma ligação com isso, né? O calor profano é uma carta muito boa. O deck não tá usando o Lighting Axe pra usar calor profano. E eu sou completamente a favor dessa troca, porque é uma carta bem melhor. Mas tá acontecendo por enquanto, ao menos que o Patrick descarte alguma coisa. Aquilo lá que eu falei que é o problema. Agora o Patrick tem que desenvolver. Ele tem que achar Fênix. Se ele não voltar com o Fênix agora na mesa, é muito dano entrando. Porque mesmo que no próximo turno ele ache as Fênix, ele vai ter que jogar contra a parede. E me pareceu que ele não achou. É isso. Aí o gigante tá ajudando o Covenant. É... Eu ia falar isso, cara. Tá ajudando demais, demais. Ali olhando o cemitério. E meu amigo, Gru Spellbreaker é quem vem pro jogo. Olha só, ele comprou um pouco mal aí esses terrenos no começo do jogo. Mas deu alguns top decks também que foram incríveis, né? Não tinha, né? Não tinha a opção ali de achar alguma coisa aí. Então é exatamente o que o deck faz. Mas, assim, o motivo dele tá tão na frente é que nem eu falei. O Patrick, até agora, ele não fez nada na mesa. Tipo, ele matou duas cartas, legal. Mas ele matou, tipo, um elfo, né? Que a gente chama de Mana Dork. E matou o Brigão. Mas ainda tem muito dano vindo. Então a situação tá bem ruim. Ele tem que fazer mesa pra ele se desenvolver de alguma maneira. Ele tem que achar as Fênix. Senão vai ficar bem complicado. O terreno ali já vai, o Giggs já liga o terreno. E é aquela coisa, né? O Play Draw conta muito. Porque daí ele coloca o Patrick contra a parede cedo demais. E o Patrick não tem muito tempo de ficar desenvolvendo. Ele tem ali, manda o Charme embora. Fica com uma aberta, né? Pode ser mais uma remoção. O Giggs não tem absolutamente nada a ver com isso. Só ativou. E é isso aí. Game 1 já foi. E, por enquanto, Giggs está a uma vitória de chegar onde ele quer. É, meus amigos. Que jogo é esse? Olha isso. Esse Gruzão Agro vindo muito forte. Cara, eu lembro que ano passado, meiatos do ano passado, eu tava jogando bastante histórico. Porque era uma época que o Vampiros, né? O BW Vampiros Agro era um deck muito viável. E eu tava gostando muito de jogar. E esse Gru já dava muita dor de cabeça. Então, a gente vê um deck que ele tá, basicamente, há um ano. Há mais de um ano, no caso. Aí, tipo, fazendo a festa no histórico. Já tomou alguns balanceamentos ali. Uns bans, uns nerfs. Enfim. Já perdeu algumas peças. Ganhou outras. Mas continua sendo um deck muito viável. A gente tá vendo isso aqui, né? Sim, sim, sim. Inclusive, quando eu fui jogar o Caldenheim Championship, meu adversário, no turno 3, fez 3 da Burnetree. Fez Gigante matando a minha Priest. Aí, na volta, eu tomei Embercleave. Eu acho o deck muito adulto, muito legado. É, meus amigos. Pra quem tá pilotando, deve ser uma loucura, né? Pra quem tá sendo atropelado... Não, loucura é outro deck. Pra quem tá sendo atropelado, aí não é um sentimento muito gostoso, não, né? É, quem apanha sempre lembra. E olha a Burnetree, eu choro. Aí, vamos ver. Vamos ver, porque o Patricão agora precisa ganhar esse game pra continuar lutando pra defender o seu título que ele conquistou semana passada aí de campeão do Arena Legends. Mas o Giggs, meus amigos, não tá querendo história, não, cara. Não tá querendo brincadeira, não. Porque ele vem aqui pra ganhar esse jogo mais uma vez aí com uma mão bastante explosiva, embora um pouco pesada ali na curva 3. Mas olha, nesse turno agora já consegue fazer o Burnetree e uma classe aí, ou até mesmo o Pelt Collect. O que você acha que de repente vem aí? Vem a classe mesmo, né? Não, tem que usar a mana da melhor maneira possível, fazer o Classic Guardião. E principalmente, se ele ataca dois e passa, e o Patrick, por exemplo, faz uma mágica, ele consegue soltar um Gigante. Então, o Giggs consegue construir bem, e na dúvida ele volta fazendo outras coisas maiores. Mas o Patrick teve o que, pra mim, é a melhor abertura dele, que é fazer o Fumegante ou o Fumegante. O que eu critiquei tanto nos dois últimos jogos é, pra mim, a grande carta nessa match. É uma carta que se flipar, ele faz muita coisa, ele bloqueia bem, se você tiver coragem, obviamente. Mas na dúvida, quando ele flipar, ele já começa a matar algumas coisas. Apesar de que o deck do Giggs, dependendo do que estiver acontecendo, as criaturas já meio que trocam com o Fumegante. E é um cenário que não é nada legal pro jogo do Patrick, né? Ele não quer trocar esse o Fumegante, ele quer que o o Fumegante bloqueie e mate a criatura, e faça trigger e mate outra criatura. E ele não quer trocar, assim, de primeira, porque ele investe tempo nele. Então, a carta é boa, mas tem os seus momentos. Ainda também é interessante pensar que se o Patrick tiver trazido o Fúria dos Deuses, dependendo da jogada que o Giggs fizer no próximo turno, o Fúria dos Deuses pode dar aquela resetada que dá muito, muito tempo. E o Patrick, aqui, numa decisão complicada nessa iteração, ele acha uma ilha que ele não usa. Ele não usa porque... Pera, eu não entendi. Ele podia fazer essa ilha, ele não fez isso. Então, eu vi, pelo que eu vi, era uma ilha. Lembrando que eu tenho um astigmatismo muito alto, então eu não sou a pessoa mais confiável no assunto visão, mas me pareceu ser uma ilha. Mas tudo bem, segue o bonde. Segue o bonde. Vamos atacando, segue o jogo, bate esse tiro de meta e vamos seguindo o Patrickão pensando muito nesse bloco, porque é óbvio que é tentador você fazer, mas... Mas, porém, entretanto, todavia, tomar um gigantinho faz o plano dele ir água abaixo, até porque ele tá só com dois terreninhos ali. Estão pensando bastante aqui o Patrick numa decisão complicada, né? Tem também um cenário interessante, onde ele dá o bloco, o Giggs joga o gigante, aí depois ele faz o plot collector, aí o Patrick volta com o Fúria dos Deuses, reseta e aí ele tenta desenvolver de novo. Mas tem um cenário onde não tem Fúria dos Deuses e tem gigante, e aí as coisas só ficam estranhas e, por enquanto, é o cenário que tá se confirmando. Vamos ver depois com o que que o Patrick volta. Então faz o plot collector, passa... Vamos ver como é que o Patrick volta. O Fúria dos Deuses, com certeza, é a melhor volta aqui pra ele. Perfeitamente. Vamos ver o que que o Patrick tem guardado aí na manga. A gente não tá vendo agora no momento a mão dele. Ele vem com o terreno e é isso. Fúria dos Deuses causando três de dano e limpando essa mesa. Só que pode vir aí um Gru Spellbreaker aí pra mesa atacando com ímpeto, hein? Pode, pode. Ele também pode esperar pra deixar 4 barra 4, né? Saindo de uma outra possível Fúria dos Deuses. Mas acho que as linhas aqui que tem é aproveitar a vantagem de carta, né? E fazer outro gigante. Problema, Fúria dos Deuses. Fazer o Gru e bater é bom pra atacar. Problema, Fúria dos Deuses. E poderia deixar pra marcador também, que daí você sai de Fúria dos Deuses, mas você não ataca. Então, acho que pensando assim, como o Patrick pode ter pensado nessa hora da partida, é que se o Giggs só passa, por exemplo, aberto, de novo, ele toma os 4 de dano, aí ele faz Fúria dos Deuses e o Giggs passa com duas manas abertas e ele ainda dá gigante e fica uma jogada bem ruim. E ainda perde a criatura do cemitério que contaria, por exemplo, pra canalizadora. Então, explicaria mais ou menos essa linha de jogo do Patrick, que agora, né, vem com a canalizadora, vai refazendo um pouco a mão. Apesar de que o Patrick gastou muito recurso, o Giggs tem bem mais, ele pode voltar de elfo mais gigante, por exemplo, e ficar ainda com duas cartas. Só voltar matando a canalizadora também, eu não acharia tão estranho, mas acho que voltar fazendo bichos grandes parece ser bem bacana pra ele. Exato. A pergunta aqui é, quer entrar com essa Gruel Spellbreaker aí com o marcador ou com o ímpeto? Vai decidir pelo marcador, então acho que vai respeitar um pouco mais essas remoções por enquanto. E, como você falou, né, o Patrick agora tem que ir em busca ali do card de vantagem dele que ele tanto tem nesse deck, né, porque as cartas ali, as opções estão ficando um pouco escassas, então vamos ver se ele consegue encontrar as Fenix, encher esse cemitério aí com as cartas que ele quer pra voltar pra esse jogo, porque por enquanto 15 de vida ali e uma pressão de borde pra cima dele. Só que olha aí, ó, já tem resposta ali, vai levar mais uma Gruel e o Rudar. Esse ataque aqui é meio que também propõe aqui, meio que mostra pra gente aqui talvez uma reviravolta nesse jogo, né? Obrigado, né, a atacar com a canalizadora todo turno. Eu acho bem interessante aqui, o Giggs ele parou de tentar ficar só desenvolvendo mesa porque ele tá tomando interação toda hora e o delírio já tá ativo, então o calor profundo, e diga-se passagem, o delírio está ativo muito por conta daquele ovo fumegante ter morrido. Então, tipo, o Giggs resolveu, cara, tem que começar a bater porque ele vai pra um modo mais agressivo e eu também tenho que fazer isso. Fora que ele tá com duas classes guardião e classe guardião é uma carta muito boa quando você está atacando e nem tão boa assim se você está se defendendo. Então ele faz essa escolha e, pelo jeito, ele vai pra duas remoções, vai gerando o famoso fator tempo, apesar de que a race não tá, né, a corrida não tá tão boa assim a favor do Patrick, né, por mais que ele esteja fazendo isso. Mas acho que aqui é o caminho pra ele virar essa corrida justamente passando por essas jogadas aqui. Perfeitamente. Já lida com as duas criaturas aí na mesa do Giggs e ela vem pra mais três de dano. E, meus amigos, esse top deck de Questing Beast aí não poderia ser melhor. Talvez poderia, não tenho certeza, mas na minha visão aqui nesse momento não poderia porque não é uma Questing Beast ali com ímpeto, vigilância e o caramba quatro. É uma Questing Beast com isso tudo e ainda ganhando marcador mais um mais um, Ruda. Sim, ela fica muito forte. O Giggs tinha uma linha, né, que era fazer gigante. Então não era uma linha ruim, é uma criatura que quando morre dá dois de dano e tal. Mas aí ele podia ficar muito mais atrás da race, né. A gente tem que lembrar que ímpeto consegue quebrar uma corrida muito fácil. Justamente porque ele quebra a dinâmica de fazer criatura e só depois atacar. Então a Beast, ela quebra muito isso e o gigante nem tem a opção de bloquear ali com a canalizadora por causa que ela obriga a atacar toda hora e vai entrando em zonas mais complicadas ali. O gigante ainda tem saudáveis zones de vida, né. Precisaria ter. Mas Fênix e Lodo é muito bom. Pera, cinco, seis, sete, oito. Ele tem Letal. Ela ganha esse marcador novamente, não ganha? É, no caso ela ganha dois marcadores, né, se ele ativasse a outra. Se ele ativasse, é. Aí iria a sete. Só que ele tem um outro gigante na mão, que dá dois de dano? Falando da Beast, tô focando nas minhas coisas aqui. Calma, jogador, que vem aqui, ó, mais uma Unholy Rainfuckers pra resolver essa besta aí, ó, Unholy Heat. Como é que é em português mesmo? Calor Profano, é isso? Calor Profano, Calor Profano. Que nome maravilhoso de cartinha, hein. Calor Profano pra cima do amigo, pra cima dessa quest em Beast aí que ia propor o Letal, podia propor o Letal nesse turno. Sim, sim. E agora a dúvida que é, Skavend Use pra ganhar um pouco de vida e controlar esse cemitério que talvez, não sei se resolve tanto controlar esse cemitério agora, né, ou vem pra gigante tentar continuar botando pressão nessa mesa? Cara, é... É realmente complicado. O melhor uso da mana seria Lodo, e aí você aproveita, pega o Fomegante, usa a mana vermelha ali, gente. Fica difícil. Então eu sou bem mais a favor dessa jogada realmente, do Lodo, e como ele pode incomodar mais, e crescer, e etc, etc. Até porque tem, tipo, tem uma criatura lá, então ele pode fazer isso, e esse é um ponto de vida, é bem relevante. Mas eu acharia interessante até a jogada de fazer gigante, porque ela jogada mais pra frente. Já foram algumas boas cópias de emoção, então podia ser. E agradecer também ali ao Bruno Weir, que estava jogando, que estava streamando, né, e deu uma rádio ali pra gente. Ô, Brunão. Valeuzão, Brunão. Tamo junto, muito obrigado por ter participado aí, parabéns pelo Top 4. E abrasão. O Patrick vai achando as respostas dele. Temos um jogo aqui, Tiagão. É, temos um jogo, mas, ô Rudá, temos um jogo que tá ali, tomando as configurações de uma reviravolta aqui pro Patrick. O jogo que tava aí é muito bom, muito bem encaminhado no early game pro Giggs. E agora esse mid-late game aí tá tomando uns contornos aí de, né, de mudança. E por aqui, ó, a canalizadora perdeu ali o potencial do voo dela, mas esse Fave Freesuit vai garantir de volta esse buffzinho nela, o 3 barra 3 e voar aí. Então, vai continuar botando pressão nessa mesa. Sim, o Patrick foi muito inteligente nessa jogada, porque ele basicamente obrigou o Giggs a exilar uma criatura, e, né, tendo mais opções de criatura ali, ele faz a jogada ficar muito ruim. Então, esperto do Patrick, que, né, fez uma situação pra ele agir por último. E aqui, olha, eu vou já pensando em game 3, porque o Gigante é uma carta muito boa, mas tem 6 de dano ali. Só se o Patrick não tiver nenhuma resposta, justamente por causa desse terreno que o Giggs comprou. Porque o terreno fica 3, ele é 7, 8. Então, se... O Patrick tem que achar alguma interação. Se ele achar uma interação, esse jogo meio que acaba, ao menos que o Giggs dê um baita no top draw. Mas, caso isso não aconteça, não tem muito o que fazer. O Giggs pensando aqui, nananana, mas é passar e boas. Passar e boas. Então, fim do turno aqui pro Giggs. Vamos ver o que o Patrick tem aí à disposição. Porque, olha, esse Zed Fenix até agora, nesse último game, né, né, zero Fenix até agora nessa partida, né? Olha, passar uma coisa aqui que a produção acabou de me passar. A gente pode, talvez, ter uma opção. O Iteration tava dando um bug no Arena. Porque ele, às vezes, você selecionava a carta e não conseguia pegar. Foi aquela situação exatamente da ilha. Eita. Então, é... Só avisando exatamente o que aconteceu naquela situação. Ah, tá. Então foi um bug. Aconteceu isso. Chegou a ser até discutido alguma opção. Mas continuaram jogando e, pelo jeito, a gente vai ter game 3. De qualquer maneira. Mas só explicando o que aconteceu naquela hora. Foi um bug. E se o Patrick não tiver uma remoção aqui, eles vão... 4, 5, 6, 7, 8. Se não tiver remoção aqui, ou o counter, é game, hein? Sim, sim. E ele vem pra esse, pra esse... Pra como fala? Pra essa jogada, pra essa estratégia. Pra fechar esse game. Vai botar dois marcadores nesse gigante. Eu não... Acho que eu preferia ter... É, com essa remoção ele consegue ficar vivo. Eu preferia a jogada de ativar o terreno. Porque ele viria com 3, gigante mais 4, mais um marcador, 8. E você não teria o perigo de ser anulado. Acho que você colocava mais uma instância. Mas vamos então pro jogo. Ah, só explicando. Então, teve um bug lá do iteration. Por isso que o Patrick não fez aquela ilha. Acabou que a partida continuou normalmente. E vamos para o game 3. Bom que, assim, não sei o quanto que aquilo pode ter... Muito. É, então. Influenciou bastante, mas pelo menos aí... Dos males o menor. Porque a gente não teve, por exemplo, uma derrota do Patrick pra uma jogada que poderia ser, tipo, extremamente prejudicial. Então, temos um a um. Vamos pro game 3 e torcendo pra não ter bugs, né, meus amigos? Porque aqui a gente quer que vença o melhor. Não o menos zicado, o menos fludado, o menos bugado, né? Sim. Vamos acompanhando. Então, pro nosso querido game 3, Evandro Gigão está na play. Pra ele, é muito bom, né? Ganhar o game 1 acaba sendo uma das coisas mais importantes pra como o jogo funciona pra ele. Porra. E, me... Galera aí do chat, façam suas apostas. Mandem aquele hashtag Giggs ou hashtag Patrick pra gente saber pra quem vocês estão torcendo, pra quem que vai essa força de vocês aí. Porque essa aqui é a grande final, meus amigos. Sim. Patrick disputando... Patrick defendendo aqui o seu título da primeira semana do Arena Legends. enquanto o Giggs tá chegando aí com tudo, com esse gru agro pra tirar esse título do Patrick e deixar esse título aí na casa dele, né? Elevar esse título a alturas nunca antes vistas, Roda. Exatamente. Levar aos cosmos. Mas vamos ver como é que eles vão aqui, né? Às vezes dá aquela arrumada, né, de play draw. Mexeram um pouquinho no side. O Giggs nem tinha tanto. O Patrick mexe um pouquinho mais. porque ele sabe que agora é aquele perigo, né, de vir curvadaço pelo Giggs. E é discutível essa mão, viu? Eu vejo motivos pra keep, porque 5 de poder turno 2 é muito bom. Mas, porém, entretanto, todavia, né, se você não comprar mais nada, é um ótimo passe pra, né, ir de base. É, meus amigos, que complicado no momento. O Giggs tá preferindo dar um Mulligan. Encontra uma mão que seria perfeita se tivesse aí, pelo menos, mais de dois terrenos. Mas ele vai equipar, porque tem um terreno ali chamado Lanoir Elves, ou Roda. Sim, tá prontinho ali. É, tira a remoção. Se ele achar uma fonte vermelha, ele fizer clotes curvada, é muito bom. O problema pra ele é ele não achar terreno. E o Patrick, por exemplo, voltar matando isso, aí fazer ovo fumegante, depois evoluir jogo, mas não tem game, não. E a primeira parte do que eu falei acaba de acontecer, mas a segunda não. A segunda ainda tá acontecendo no jogo aí. Então, volta de classe guardião. Agora, depender de comprar mais dois terrenos, que pra ele até ficaria muito bom, porque ele conseguiria fazer clotilde e, né, a famosa clotes. E falei, olha, mas a minha boca tá que tá. Galera, eu posso falar uns números aí, viu? Meu amigo, o que que é isso? Olha, vai até botar essa banca aí pra cima, né, mas não vai ter treta, não. Ele vai bloquear ali, né. Porque poderia também botar aquela mesma ideia do último game, né, que foi dar o bloco e finalizar com a magia ali do gigante, mas dessa vez não tinha gigante na mão. Então, quem vem pra mesa é a clotilde mesmo. E a clotilde, ela exilando o terreno, ela gera mana, né? Sim, então a gente tem... É que daí, se ele exilar terreno, não fizer o da mão, a Razoréia não consegue bater. Mas se ele comprar terreno e fizer, a Razoréia entra uivando na mesa, no clima de Midnight Hunt. Salve engano aí o pessoal do Lore, pode me ajudar. A Razoréia foi a única que sobreviveu, eu acho. Eu acredito que sim. Fugiu pras colinas, que no caso era pro deserto mesmo, né? É, então. Então a Razoréia pronta. E vamos ver como é que o Patrick pode fazer aqui. Ele pode... Ele já tem um turno pra fazer a pilhagem fiel e achar mais opções e se preparar pra mais um ataque, né, sendo que ele sabe que a Clotes na volta começa a exilar coisas, ainda que o clock não tá sendo tão alto, né, com a Clotes, não tá? Não é como se o Patrick tivesse com 12 de vida, tivesse uma clota. Então não acho que ele pode até fazer, realmente, a questão da Razoréia e ruxar ela, mas não. Resolve que vai interferir em outras cartas, vai fazendo seus ataques. Vai ficar forçando... O ponto de quando você ficar forçando toda hora é que o adversário meio que fica... Tá, eu não consigo saber quando meu oponente tem alguma coisa. Aham. Então fica uma janela muito boa aqui e faz agora o spray e tira uma carta. Pode fazer o Pelt Collector também, né, de novo aquela situação de Fúria dos Deuses, mas se o Patrick faz Fúria dos Deuses e passa, aí já é uma situação interessante pro Giggs exilar terreno e voltar de Razoré, dando aquela uivada de novo. então vai construindo uma mesa bem interessante. Nossa, e agora sim as Fênix aparecem, rodar duas Fênix pro cemitério de uma vez só com esse looting aí. E se tiver mais uma magiquinha, são seis de dano vindo aí pra mesa nesse turno porque tem duas Fênix no cemitério. É, então as Fênix já começam a bater e o tanto de vida eu acho que tá razoável até se ele quiser pensar. Independente da mão, né, se tiver mais alguma coisa pra interagir com o adversário e começar a ir batendo, aí colocando pressão e tal. Mas mata a Tolkien. Mas é isso aí, dois passarinhos vão passear agora nessa mesa. Vamos ver, mamãe não gritou, então eles foram já conhecer ali o jogo do Giggs e que vai fazer então o terreno pra bater oito de dano porque o Pelt Collector vai ganhar marcador. Então o jogo vai ser naquela trocação franja. Sim, meu amigo. Olha isso. De um lado tem dois bentivis, no outro tem um lobo ivante em forma de deusa do deserto do Saara. E aqui o Patrick precisa resolver porque a pressão é real pra cima dele, hein. É, então vai ter que arrumar bem a situação de jogo pra que realmente a Razoré pode ficar só só atacando e colocando mais e mais pressão sendo que dependendo do que vier do site do site do Giggs ele aumenta e a Clotilde agora ela já começa a ficar um pouco mais assustadora lembrando que a gente tem cinco de devoção na mesa do Giggs então se ele comprar alguma coisa de custo duplo a Clotilde começa a visitar também a mesa do Patrick e aí as Fênix começam a entrar no modo meio defesa que você tá tentando voltar a coisa. Deixa eu te perguntar a Clotilde ela tem um modo que ela causa dois de dano não é? É exilando o que? É mágica? Exilando mágica terreno adiciona mana criatura você não, acho que é qualquer acho que é terreno deixa eu confirmar aqui porque são grandes fã desde os tempos desde o CD independente se for um card de terreno adiciona em verde ou vermelho caso contrário dois e dois então em qualquer modo é dois de dano e ela ganha e olha aí então em tese já tá propondo ali quatro de dano dois com a Clotilde e dois com a própria habilidade da Razorete né a Razorete tá dando em qualquer alvo também né não, não é qualquer alvo é o oponente é o oponente né, tá certo mas então o interessante é isso você faz o brigão voltaico ativa manda marcador e fala bro nossa meu amigo vai ter que rolar o champ block e desses três bonecos que tão vindo pra cima do Patrick dois são indestrutíveis e um tem atropelar quatro de vida o Patrick vai precisar de um milagre agora rodar pra voltar pra esse jogo tem virtual letal na mesa do Giggs né porque tem o trigger da Clotilde tem um descarte da Razoré então tem letal tem um letal super simples e agora a pressão mesmo que a Clotilde deixe de ser uma criatura então a pressão agora é toda pro lado do Patrick nem parece que foi aquele jogo que ele equipou com o terreno e fez o Elf o Elf e o Elf morreu sim Magic the Gathering é um jogo maravilhoso exatamente que jogo meus amigos que volta e aí tamo vendo Giggs aí com seu gru agro a poucos minutos poucos segundos de garantir uma segunda vitória e fechar esse game por 2x1 e sagrar-se grande campeão da segunda semana do Arena Legends a gente não sabe exatamente o que tem na mão do Patrick mas esse relogio correndo aí me parece e esse Faithless Loot do cemitério me parece que não tem muita coisa que fazer aqui o Patrick não tá se debatendo ali nas cordas mas tá bem apertado ele tem como voltar 3 Fênix etc mas que nem eu falei o Lethal tá pronto já na mesa do Giggs é só voltar pra ele ele compra uma carta ele tem o trigger da Clots e aí ele resolve o jogo então vamos lá pensa tal pode matar uma criatura que nem eu falei ele consegue quando a gente só pensa no combate ele consegue voltar ele volta até que bem assim ele estabiliza legal o problema são esses dois triggers né dessas deusas super fortes aí cartas são staples de vários formatos o Patrick ele já faz a shock land que nem se falou né o tempinho vai rodando vai rodando vai correndo vai sendo apertado o Patrick vai correndo tempo o relógio contra o Patrick não vai ajudando vem mais um aí ó calorzinho e 3 Fênix pra mesa mas meus amigos são apenas 9 de dano contra um jogador que tem 16 de vida e na volta tem aí ó um good game porque Clotis vai ativando a sua habilidade é só escolher qual que é a mágica e o nosso Patrick está todo virado então não tem nem como responder as habilidades 2 de dano agora é só ativar a Razorect vai descartar os que vem de uso da mão mais 2 de dano e é GG meus amigos Lucas Giggs o nosso gigante é campeão da semana 2 do Arena Legends com o seu Gru Agro histórico Rudá